Você já ouviu falar em automação residencial e predial? Pois é, a Elite Engenharia, empresa especializada no estado do Acre em tecnologia, sustentabilidade e construções de alto padrão, traz para você modernidade, sustentabilidade e muito mais. Nessa matéria você vai conhecer um pouco mais das novidades que a Elite Engenharia está trazendo para o nosso estado do Acre, que inclui, gente, a forma mais econômica e sustentável de você ter energia na sua residência. Então, fica de olho, porque o Amazon S.A. sempre tem novidades. Elite Engenharia, agora para você. Vida prática e sustentável. Esse é o lema da Elite Engenharia. E a Elite Engenharia trouxe esse stand que você está vendo, que é um stand que alia a sustentabilidade e a automação. Ao meu lado, Marco Aurélio, o representante da Elite Engenharia, que vai falar para a gente um pouco dessa inovação. Qual é a mensagem que a Elite quer levar para quem vem conhecer esse stand? Primeiramente, a Elite procura sempre nos seus projetos, está trazendo sempre a tecnologia. E esse ano é o primeiro ano de exposição que a gente trouxe essa ideia. A gente quis criar aqui um ambiente que trouxesse todas as soluções para os nossos clientes. Nós temos os sistemas aqui de placa fotovoltaica, que já alimentam todo o sistema de automação que nós colocamos aqui no stand. E o stand, basicamente, ele se configura como uma casa. A gente quis trazer essa ideia de casa para a pessoa ter uma percepção do que ela pode ter na sua residência, aliado ao sistema de placas fotovoltaicas e mais automação. Essa placa fotovoltaica, hoje, pela ANEL, resolução 482, ele pode gerar essa energia e repassar para a consolação da região. Ele vai poder gerar essa energia e, no final do mês, ter créditos para bater na sua conta de energia. Essa placa fotovoltaica, ela vai converter os raios solares em fótons e que vai ser transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela vai alimentar a residência do consumidor. É diferente daqueles sistemas solares, que geralmente o pessoal utiliza na casa, de uma forma comum, para aquecer a água para o chuveiro elétrico. Dispensando o chuveiro elétrico, tendo um aquecedor solar, que é um sistema diferenciado. Olha, e além dessas placas, existe uma série de outras inovações, como, por exemplo, as persianas automáticas e uma série de detalhes que a elite engenharia pensa e instala, nesse instante, que você poderia falar para a gente, que mais além das placas? Sim, claro. A gente tem hoje um sistema totalmente dimerizado. O cliente, ele pode ter todo esse controle na palma da mão, através do iPhone, iPad, smartphone. É um sistema que você pode instalar no seu telefone e fazer algumas pré-configurações. Exemplo, o cliente está no seu trabalho e ele faz já uma pré-configuração para, em um determinado horário, as luzes da casa se apagarem ou acenderem, ou uma persiana abaixar devido à incidência do sol, ou, em um determinado horário, ele quer ligar o ar-condicionado para chegar do trabalho e já ter o ar-condicionado ligado. Juntamente com isso, também, ele pode fazer uma ligação da sua hidromassagem. Então, assim, tem vários sistemas que ele pode aplicar, inclusive na sua iluminação. Ele pode dimerizar a sua iluminação para cada tipo de ambiente, ele pode criar cenas. Exemplo, essas cenas, ele pode trazer uma cena do cinema. O que essa cena vai trazer? Para ele clicar nessa função, cena cinema, automaticamente ele vai estar criando na sua sala um ambiente de cinema. A persiana vai abaixar, o home vai ligar, a sua TV também vai ligar, o ar-condicionado vai ligar para ele ter um ambiente na sua comodidade para atender aquele ambiente de cinema que ele propôs. E a Elite Engenharia, apesar de, talvez, que esteja havendo agora no mercado imobiliário, não é uma empresa que está começando agora, é uma empresa que já tem o know-how, que já tem bastante tempo no mercado. Sim. Nós temos, apesar de ter somente cinco anos no mercado, nós temos contratos com a Eletrobras, nós já atendemos clientes privados aqui também, como a Cefaz, o TRE, nós temos contratos no TRE, no Ministério Público, que são clientes diferenciados e já nos fidelizou com relação às nossas prestações de serviços. Então, a gente dá manutenção em rede elétrica, a gente constrói rede elétrica. Nós, hoje, também estamos na parte de construção civil, inclusive, nós estamos lançando, em breve, aqui no estado e dentro de Rio Branco, o Residencial Flamboyant, um prédio de dez andares, que prevê também esse sistema de pré-automação, para atender já essa comodidade e dar esse conforto para os nossos clientes. Olha, depois de falar de um empreendimento tão inovador como esse, num mercado que está sempre se reconstruindo, Marcelo Mendonça, proprietário da MCM, que é, simplesmente, a imobiliária que vai comercializar esse empreendimento. Marcelo, como que é associar o nome de uma imobiliária que já tem uma história no mercado tão promissora ao empreendimento desse? Então, é muito bom porque a MCM, junto com a Elite Engenharia, a gente tem trabalhado bastante para que pudéssemos oferecer para todos um empreendimento com muitas novidades. Então, a gente tem um apartamento de três quartos, sendo que uma suíte, duas salas, a varanda integrada com as salas, integrada com a cozinha, uma varanda gourmet com churrasqueira, com pia, e um empreendimento de 120 metros quadrados com um apartamento de três quartos muito confortável. E com toda a estrutura de lazer, nós fizemos muitas reuniões para que a gente pudesse colocar a piscina, colocar a área de brinquedos, colocar a área gourmet, colocar também um salão de festas, colocar a área de brinquedoteca, de ginástica, de cinema. Então, a gente tem certeza que fez um empreendimento que vai caber no bolso da família e que vai poder ter o conforto de um condomínio fechado com toda a segurança que pode ser proporcionada. E quem está interessado nesse empreendimento? Porque ele vai ser lançado logo, logo, mas já pode correr, dar um nome para uma ficha, atenção, como que faz? Então, nós estamos lá na MCM todos os dias, que fica localizado na Rua Ipanema, no Residencial Vilagem Maciel. O telefone de lá é 3212 0400. A gente está de 8 às 18, inclusive nos sábados, de 8 a meio-dia também, com uma equipe pronta para atender. E, fora isso, tudo que a gente falou tem a facilidade do crédito da Caixa Econômica Federal, uma entrada parcelada e o financiamento que cabe no bolso de todos. Bom, obrigado. Então, está esperando o quê? Procura a MCM, deixa o teu nome lá e vai para o lançamento do Residencial Flamboyant, que você não vai perder. Procura a MCM, deixa o teu nome lá e vai para o lançamento do Residencial Flamboyant, que você não vai perder.